15 minutos de volta com as profissões de risco, várias profissões de risco, por exemplo, câmera. É uma profissão riscada, se ele não fosse arisco assim, né? É verdade, mas é um perigo. O que ser câmera hoje em dia é uma coisa que realmente complica pra gente, né? Não acontecendo. Bom, também outras profissões complicadas. Tem um que todo mundo reclama, mas não dá pra viver sem ele. O motoboy, sem dúvida, exerce uma profissão de risco, né? Principalmente lá em São Paulo, né? Todo mundo reclama, mas ninguém vê que os mano passa, certo, mano? São os únicos capazes de fazer Campo Limpo, Butantan, em apenas 3 minutos? Os únicos capazes de fazer Parelheiros, Perdizes, em apenas 40 segundos? Sim, são os únicos capazes de fazer Brasília, Ilhas, Caimã, em apenas 1 hora? Não me pergunte como. Esses são os motoboys. Inclusive, vamos terminar o programa de hoje fazendo o quê? Um rap, né? Um hip-hop esse pro motoboy, seria legal. Sacanagem, eu acho que eles são muito cobrados, né, cara? Oi! Muito cobrados, porque veja bem, cara, imagina. Olha aqui, eu preciso que esses pacotes estejam lá em Guarapiranga em 10 minutos. Mas, senhor, nós estamos aqui no bairro do Limão. Mas, não, não interessa. Não interessa, você tem que ir. Não consegue, eu contrato o outro, porque ele tiver muita pressão. Então, rap do motoboy, pra terminar aqui, ó. Vamos lá. Sai da frente pra eu passar, demorou. Se não der passagem, arranca o teu retrovisor. Bi, 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 bi. É o som da bozina atordoante a zunir. Ou sai da frente, deixa eu passar. Não importa o teu carro, não importa o que que há. Eu, eu tô na moto, eu tô passando de tu. É, se não der passagem, vai tomar suco de caju. E é isso aí, galera, dá passagem pra mim. Eu tô passando, minha vida é louca assim, assim. Tô do teu lado na avenida do Estado. Eu tô ali na avenida Anchieta. É treta! Tô do teu lado na avenida do Estado. E tem treta na avenida Anchieta. É isso aí, mano, nós tá sempre no barro. Se tu reclamar, nós chuta o teu carro. Se reclamar com nós é assim. Ei, yo, amassa o capô. Amassa o capô. Amassa o capô. Amassa o capô. Eu, aqui em São Paulo, sou super-herói. O meu capacete é quetonista, eu sou o motoboy. Ha, eu tô em todas quebradas. Não, não importa, eu tô em todas paradas. Se um cai, surge mais de um milhão. Assim é unida, assim é a nossa nação. A verdade é nu e crua, ela dói. É isso aí, Brasil, nação do motoboy. Retrovisor, yo, hey. Retrovisor, yo, hey. Retrovisor, hey, hey. Brasil, lembrar nunca é demais. Pra quem tu quer um espelho que só olha pra trás? Eu quero um Brasil maneiro, um Brasil decente. Eu quero um espelho que olha e é pra frente. É nóis! É, rapaz, é isso aí. Um abraço pros motoboys e um beijo pras motogirls. Uou. Dando só da motinha. Os motoboys, perde a linha. Um abraço pros motob prends significantam. Um abraço. Suete. Uh! Uh! Uh, uh! Uh!